Comprei uma moiada brava A boiada estourou no pé da grande seda dos cristais Lutei bastante quase o dia inteiro Mas a boiada esparramava mais Correram-se todos meus companheiros Fiquei sozinho com o capataz Meu companheiro me falou chorando Esperem eu no nosso salvador Olhei pro céu e avistei baixando O misterioso disco voador Saltou por terra a moça boianeira E o seu berrante mudava de cor Falou contente no lindo sorriso Pra te salvar aqui hoje eu estou Eu vim do céu pra salvar a moiada E o seu berrante ela repicou O repique do seu berrante a moiada foi se aguderando Companheiros que tinham morrido eu viam ressuscitando Foi o milagre desta boiadeira que para o céu foi limitando Seu rosto lindo de Madalena e minhas penas ela foi perdoando Quando a moiada entreguei em barretos foi três mil bois contados na chegada Foi o milagre de Madalena a boiadeira que vi lá na estrada No outro dia eu fui acordando Pois foi o sonho a grande jornada Por isso hoje eu creio em Madalena A pecadora foi santificada Fiz dela sempre minha protetora Porque minha alma já sente amparada Que eu fui acordar Que eu fui acordar Semana